Olá a todos, sejam vindos a mais um vídeo. Ora bem, no vídeo de hoje eu vou-vos mostrar aqui um dos mais recentes produtos da Shelly, o Shelly Plus Plug S, ok? Foi um dos mais recentes equipamentos a serem apresentados e lançados pela Shelly. E antes de mais, eu tenho que lhes agradecer mais uma vez por estarem a apoiar o canal e por me terem enviado este Shelly Plus Plug S para que eu vos possa mostrar aí para casa. E agora vocês devem estar a pensar, oh Gabriel, novo produto, mas a Shelly já não tinha estes plugs. É verdade, a Shelly já há bastante tempo que tem o Shelly Plug e o Shelly Plug S. Simplesmente, eles agora lançaram a nova versão do Plug S, que é então o Shelly Plus Plug S, que já tem então algumas das funcionalidades das linhas Plus da Shelly, nomeadamente Bluetooth, ok? E reviram aqui mais algumas coisas. Neste vídeo eu vou-vos então mostrar o Shelly Plus Plug S. Na realidade é o primeiro Plug da Shelly que eu trago aqui ao canal. É um equipamento que vocês se calhar podem não ter muito conhecimento que a Shelly também comercializa. Mas, de facto, eles também têm este tipo de equipamentos mais, ou aliás, completamente Plug and Play. Portanto, não têm que andar aqui com ligações elétricas. É simplesmente ligar na tomada e está pronto a controlar tudo ou quase tudo. Há aqui algumas coisas a ter atenção que eu já vou falar mais à frente. O que cá liguem, ok? Portanto, desta forma, este é um Shelly muito mais fácil e direto de utilizar. O link para ele vai estar na descrição. Caso tenham interesse em comprar este Shelly, se o fizerem pelo link que está na descrição, vão-me também estar a apoiar o canal para que eu vos consiga continuar sempre a trazer este tipo de produtos para vos mostrar e para vos dar aqui exemplos da sua utilização. E, portanto, passando já ao conteúdo do vídeo de hoje, como este Plug pode ser aplicado basicamente a qualquer coisa, vou-vos dar aqui alguns exemplos de utilização deste Plug e vou-vos mostrar algumas características específicas deste Shelly Plus Plug S, ok? Começando então aqui especificamente pelo Plug. Obviamente que isto dispensa apresentações. É um simples, típico Plug Wi-Fi que vocês colocam na vossa tomada. Ele tem aqui um pequeno botão por baixo para fazerem Reset, para fazerem o emparelhamento e também permite fazer o On e o Off do Plug e, basicamente, tudo o que aqui ligarem passa a ser controlado por este Plug, ok? Resumidamente e de forma muito simples, um Plug é exatamente a mesma coisa, ou vá com algumas diferenças, mas é praticamente a mesma coisa do que usarem um Shelly normal, ok? O que este Plug faz é exatamente o que o Shelly faz. Portanto, tem um relé aqui dentro, deixa passar a corrente, corta a corrente e vocês conseguem monitorizar e tornar inteligente algum tipo de equipamento sem serem luzes. Obviamente vocês sabem que estes tipos de Shelly são usados mais em luzes, persianas e por aí fora. E estes aqui, de forma mais direta, conseguem colocar numa tomada e conseguem controlar também, então, todos os equipamentos que sejam controlados por uma típica ficha elétrica que se ligam nas nossas tomadas, ok? Este Plug também faz medição de consumo. Portanto, vocês conseguem medir o consumo elétrico daquilo que esteja ligado aqui, ok? A grande vantagem do Shelly Plug é mesmo ser diretamente Plug & Play. Ligar na ficha, emparelhar com a aplicação e está pronto a utilizar, ok? Especificamente em relação a este Plug, eu chamo a atenção para a potência máxima suportada por ele. Ele aqui dentro tem mesmo essa indicação, 2500W máximo, ok? Portanto, têm que ter atenção a isto. Isto porque, tipicamente, a maior parte dos Plugs que nós temos em nossa casa suporta uma corrente até 16A, o que vai dar uma potência total máxima de 3500W. Mais coisa, menos coisa. Têm que multiplicar os 16A pela tensão dos 220V. Alguns em cima, há de estar a passar um vídeo onde eu falo sobre isto. Onde eu falo sobre como é que vocês podem calcular ou saber qual é que é a potência máxima suportada pelos vossos dispositivos, sejam plugs, sejam Shelly's, sejam outro tipo de módulos, ok? Portanto, se tiverem curiosidade de saber mais sobre isto, até para fazerem as vossas instalações aí em casa em mais segurança, passem neste vídeo. Mas, tipicamente, então, como eu estava a dizer, os módulos, estes Shelly's, outros tipos de módulos, suportam até 16A. Este vai apenas até 12A, ok? Portanto, se multiplicarmos os 12A pela nossa tensão de 220V, dá 2600 e poucos watts. Por segurança, a Shelly deixa a indicação de que este plug suporta no máximo até 2500. E, portanto, isto era, de facto, um ponto que eu queria destacar logo desde já. Fora isso, este plug é um típico plug, como muitos outros que vocês, se calhar, já veem. Ligamos na nossa ficha e temos o controle daquilo que cá consigamos ligar. Este plug, em específico, como vocês vão ver, tem aqui uma luz que vocês podem controlar. Esta luz é completamente personalizável. Vocês podem a ter desligada, portanto, não é obrigatório que a luz esteja ativa. Podem tê-la ligada com uma cor fixa para quando está ligada e outra cor diferente para quando está desligada. Assim, vocês olham para o plug e, visualmente, conseguem perceber logo qual é que é o estado dele, se está ligado ou desligado, ok? Por defeito e, tipicamente, ligado será a verde, desligado será a vermelho, mas vocês conseguem até personalizar essas cores na aplicação da Shelly. Ou então, a luz pode ser colocada no modo de consumo de energia e, consoante o consumo de energia vai aumentando, a luz vai passando de verde para vermelho. E vocês sabem se o que está lá ligado está a consumir muito pouco, etc. Ok? Portanto, é uma transição que vai acontecendo de forma gradual. Eu vou-vos mostrar aqui um exemplo para vocês verem isto aqui a acontecer num cenário real. Caso vocês tenham esta ficha ligada, por exemplo, num quarto, podem configurar o modo noturno para a luz e, dessa forma, desde determinada hora até determinada hora, por exemplo, desde as 11 da noite até às 8 da manhã, por exemplo, podem definir a intensidade da luz para que, durante a noite, ela não fique tão brilhante e, obviamente, não interfira na qualidade de sono de quem está nessa divisão, ok? Obviamente, eu dei aqui o exemplo mais direto do quarto, mas isto é aplicável, obviamente, a qualquer outra divisão. Caso vocês queiram que, durante a noite, a luz não seja tão brilhante e não interfira tanto no ambiente, ok? Portanto, sem mais demoras, eu vou ligar aqui, então, este plug. Vou-vos mostrar todas estas configurações na aplicação da Shelly, ok? E, depois, vou ligar aqui um equipamento. Pode ser aqui uma pistola de ar quente porque tem um consumo instantâneo bastante alto e conseguimos, rapidamente, ver aqui a questão da mudança da cor do plug e mostro-vos também, então, que ela está a registrar o consumo elétrico daquilo que é cá ligado, ok? Portanto, vamos lá ver aqui o nosso plug ligado e em ação. Ok, já aqui temos, então, o nosso plug ligado. Por defeito, ele vem com esta configuração onde tem a luz vermelha quando está desligado e, se carregarmos aqui no botão, ele agora está ligado e a luz passa a ver. Portanto, esta é a configuração, por defeito, que o plug traz configurada. Mas, como vamos ver, vocês podem personalizar tudo isto. E, já daí, então, estarei a ver o ecrã do meu telefone. Como podem ver, o Shelly plug aparece aqui, tal e qual como o outro Shelly, completamente normal, obviamente. Se eu agora quiser carregar aqui, ligo. A luz, obviamente, vai assumir a configuração que tem. Se eu desligar aqui, como podem ver na aplicação, o estado do Shelly também atualizou. Isto é um Shelly normalíssimo. Não tem diferenças nenhumas aqui para os outros Shellys, a não ser o formato e a facilidade de instalação. Se entrarmos aqui no Shelly, tem exatamente os mesmos menus e opções que um Shelly comum. Portanto, o gráfico com os consumos, a possibilidade de controlar e, se entrarmos aqui, então, nas definições, temos exatamente as mesmas definições. Vocês, com este plug, conseguem fazer as mais diversas configurações. Podem agendar para o plug ligar a uma determinada hora ou desligar a uma determinada hora. Por exemplo, é útil para se quiserem ligar a vossa máquina do café na manhã, ok? Portanto, ele não vai conseguir, obviamente, carregar no botão para vos tirar o café, mas podem programar este plug para ligar a uma determinada hora. Ligam ali a máquina do café e, quando chegam junto da vossa máquina, ela já está pronta a tirar o café. É só carregar no botão e vocês vão ter a máquina pronta. Podem, por exemplo, ligar este Shelly plug também para controlar, por exemplo, uma máquina de lavar roupa, ok? Uma máquina de secar. Eu estou a referir isto, mas, ao mesmo tempo, é preciso ter atenção ao consumo das máquinas. Sendo que ele suporta uma potência máxima de 2500 watts, têm que ver se as vossas máquinas, ou o eletrodoméstico, cá ligarem, no fundo, não ultrapassa essa potência. Eu dei o exemplo das máquinas porque, quando eu lancei o vídeo onde tornei inteligente aqui a minha máquina de roupa, há alguns anos de estar aí a passar, onde usei um Shelly plus 1PM. Muita gente me perguntou se era mesmo obrigatório colocar no fio da máquina, se não podiam colocar numa extensão, se não podiam colocar o Shelly na tomada. Podem fazer isto tudo, mas também podem usar um destes plugs. Simplesmente têm que ter atenção ao consumo máximo que a máquina pode ter. No meu caso, por exemplo, eu conseguiria usar este plug porque a minha máquina de roupa em pico, portanto, a potência máxima que ela pode usar são cerca de 2000 watts. 1900, 2000 watts é o que ela gasta num pico. Portanto, eu conseguiria usar este plug com toda a segurança porque ainda tenho margem para a potência máxima suportada por ele. De qualquer maneira, é possível. Portanto, vocês podem usar este plug para fazer este tipo de controles e com ele podem criar exatamente o mesmo tipo de cenários que criam com o Shelly normal, criar o mesmo tipo de agendamentos. Isso é tudo feito aqui da mesma forma como vocês fazem num Shelly típico, ok? Especificamente aqui em relação a este Shelly plug, vocês veem aqui as definições e têm aqui então a cor do indicador LED. Por defeito, tal como eu referi, ele está no modo Switch. O que é que é isso? Com base no estado do plug, ligado ou desligado. Portanto, podem configurar a cor quando está on e a cor quando está off e até o brilho, ok? Portanto, vocês podem configurar a intensidade da cor. Neste momento, ele está desligado, está a vermelho e o brilho está em 100%. Se eu baixar aqui o brilho para 50%, vou fazer guardar e não sei se foi perceptível no vídeo, mas acho que sim, o brilho da luz diminuiu. Vamos baixar um pouco mais para ver se é perceptível ainda mais no vídeo. Vou baixar aqui para 15%, 14%. Guardei, viram? Acho que sim, devem ter visto que o brilho diminuiu. Eu vou agora colocar no máximo, agora sim vai ser perceptível e o brilho aumentou. Portanto, vocês se quiserem configurar isto desta forma, podem fazê-lo. Eu agora ligo o plug, ele fica a verde, mas eu quero que quando ele está ligado fique a azul. Posso trocar ali a cor, por exemplo, para azul, fazemos guardar e agora a cor azul indica-me que o plug está ligado. Se voltarmos aqui e desligarmos o plug, ele passa a vermelho, vou ligar e ele está a azul, que foi a cor que eu configurei. Depois, temos a opção de off e neste caso, ele está desligado, mas se vocês repararem aqui em cima, ele na realidade está ligado, a luz apenas ficou desligada. Eu posso desligar o plug, ele está desligado agora, posso ligá-lo e a luz nunca acende. Depois, a última opção que vocês têm aqui para configurar a luz é então o power, ok? Portanto, consoante o consumo que o shell e plug esteja a registar, a luz vai então mudando de verde para vermelho, ok? Quanto mais consumo, mais vermelho ficará a luz. Portanto, vai de verde, amarelo, laranja, até vermelho. É uma transição gradual. Nesta opção, podem também configurar o brilho, portanto, podem configurar a intensidade. não conseguem definir os intervalos de cor, ok? Isto é feito de forma automática pelo shelly, portanto, não conseguem definir, por exemplo, que de 0 a 500 watts de consumo fica verde e depois de 500 a 1500 fica amarelo e mais de 1500 fica vermelho. Isto não conseguem fazer. É gerido automaticamente pelo plug, mas conseguem então definir na mesma o brilho da luz, ok? Depois, temos a opção então de modo noturno e neste modo noturno, se vocês fizerem aqui o ativar, qual é que é a hora de início, qual é que é a hora de fim e o brilho que querem, ok? Se quiserem que, durante a noite, esta luz esteja completamente desligada, basta colocarem o brilho a 0 e, dessa forma, ele vai desligar por completo o LED a partir daquela hora. Atenção, não confundam desligar o LED com desligar o plug, ok? Isto aqui, esta configuração que eu estou a mostrar, só afeta a luz do plug. Portanto, a partir de determinada hora durante a noite, se eu colocasse aqui, por exemplo, 22 e aqui colocava, por exemplo, 8 da manhã, queria dizer que das 10 da noite às 8 da manhã a luz ia estar com o brilho a 0, portanto ia estar desligada. Se eu quisesse apenas reduzir a intensidade da luz, eu colocaria, por exemplo, 40% e chegando às 11 da noite o brilho daquela luz iria reduzir para 40%. eu conseguia na mesma ver o estado do plug, estava ligado, desligado, etc., mas com uma intensidade mais baixa de forma a que não perturbe, como eu já referi, o ambiente durante a noite, na divisão onde esteja o plug, ok? Basicamente, são estas as configurações que vocês podem fazer aqui na aplicação da Shelly, todas as outras são as configurações normais que vocês já conhecem dos outros Shelly. O que eu vou fazer então agora é ligar aqui a pistola de ar quente e mostrar-vos os diferentes comportamentos do Shelly plug e da luz indicadora para vocês terem uma ideia de como é que isto funciona aqui num caso real. Ora bem, como veem, já tenho então aqui ligada a nossa pistola de ar quente e o Shelly está a vermelho. Eu tenho neste momento o Shelly configurado com a opção fixa, luz vermelha está desligada, luz verde está ligada e se virem, eu carrego aqui e não dá nada porque está obviamente desligado. Eu vou ligar aqui então o Shelly na nossa aplicação, já passou a verde e como podem ver agora a pistola está a funcionar. Não vou deixar muito tempo para não interferir aqui o barulho mas quando eu deixo a pistola ligada nada acontece, a luz fica sempre verde fixa. Eu vou agora mudar a configuração do Shelly para a luz mudar consoante o consumo de energia e vocês já vão ver que ela vai iniciar a verde e depois rapidamente vai passar para um tom mais alaranjado. Ora bem, já tenho a configuração feita, portanto, está a verde quer dizer que está ligada sem consumo. Se eu desligar ela fica apagada, ok? No caso da opção de consumo, quando o Shelly plug está desligado a luz fica desligada. Se eu ligar o plug a luz fica a verde. Eu vou então agora ligar novamente aqui a minha pistola. Vai aparecer aí novamente o ecrã do meu telefone para vocês verem o consumo que a pistola está a ter ali registado na aplicação e vocês vão ver que esta luz vai passar de verde para um tom alaranjado. Portanto, vamos lá, vou então ligar aqui a nossa pistola. Já desliguei e como podem ver ela voltou ao tom verde, ok? Portanto, na aplicação como puderam ver ela registou um consumo de 1.8-1.9 kW portanto, 1800-1900 kW e aqui o nosso plug ficou com uma cor bastante alaranjada. Portanto, estávamos quase a chegar à potência máxima suportada por este plug. Se eu ligar agora a pistola na potência mais baixa vocês vão ver apenas uma ligeira alteração na cor, ok? Vou ligar agora. Ok? E desliguei. Portanto, eu não sei se foi perceptível aí no vídeo mas a cor verde não ficou tão intensa, ficou um bocadinho mais esbatida porque a pistola não estava ligada na potência máxima mas estava a consumir apenas cerca de 900W, 1000W e a mudança na cor foi ligeiramente menos evidente porque a pistola também estava a consumir menos potência, ok? E portanto, basicamente era isto que eu vos queria passar hoje, ok? Aqui estas características diferentes que este plug tem aqui nas configurações das cores mas essencialmente mostrar-vos este plug para vocês saberem que a Shelly também tem este tipo de produtos de uso direto é chegar à tomada ligar e está pronto a usar e já sabem que podem aplicar isto a qualquer equipamento sempre tendo atenção à potência máxima que este equipamento ou que este eletrodoméstico usa para que obviamente não ultrapassem o limite máximo suportado pelo plug e fica assim concluído mais um vídeo mais uma vez espero que tenham gostado espero que vos ajude a tornar as vossas smart home ainda mais smart de forma mais fácil se gostaram já sabem deixem o vosso like partilhem o vídeo e subscrevam o canal obrigado e até ao próximo vídeo tchau